Deve deixar o torcedor do Atlético ainda mais ressabiado, né? Posse de bola, até que terminou menos pior, chegou um momento que estava 80-20, né, pro Atlético. Terminou 66% a 34. Passes trocados, 567% do Atlético contra 146% do Botafogo. Passe certos, 89% do Atlético, só 60% do Botafogo. Com o jogador a menos, acaba errando muito mais, entregando a bola de graça, né, pro adversário. Finalizações, 20% do Atlético, 7% do Botafogo. No gol, só 4% do Galo, contra 3% do Botafogo. 3% no gol. É, exatamente, as 3 bolas que entraram. O Everson não fez nenhuma defesa hoje. Escanteio 6x0 pro Atlético, impedimentos 2x0. Desarmes 10% do Atlético, 8% do Botafogo. 4 cartões amarelos pra cada lado. E 1 cartão vermelho pra jogador do Botafogo, exatamente o Gregory, a 40 segundos de jogo. Agora, tô imaginando o alívio do Gregory, né, com o título do Botafogo. E imagino eu que vai apagar o bicho, vai dividir entre os outros jogadores, né. Porque, imagina se o Botafogo perde o título, né. Cairia muito na conta do Gregory. Semana que ele viveu, né. Ele faz um gol importantíssimo na terça-feira contra o Palmeiras, né. Exatamente, contra o Palmeiras. Abrindo o caminho daquela vitória maiúscula. E agora recebe um cartão vermelho a 40 segundos de jogo, né. O Gregory tem feito uma temporada brilhante, uma temporada espetacular. Tem jogado muita bola, mas acabou infantilmente, né. Um lance que não pode acontecer, né. Numa decisão de Libertadores com 40 segundos. Ele tem uma voadora com muita força. Atingiu o Fausto Vera e acabou expulso, né. Olha a foto, né. Pega direitinho ali. O famoso pé do ouvido, né. É o pé no ouvido, nesse caso, né. E acabou sendo expulso com 40 segundos. Que alívio, hein, Alex. Imagina como ele deve estar agora muito mais feliz do que os outros jogadores que participaram do jogo. Esse momento deve ter sido cruel. A gente tem certeza pra ele de ficar lá no vestiário, que fica o quê? Os roupeiros ali, né. Porque na Libertadores a maioria pode ficar no banco, né. Ele fica ali esperando até que o Botafogo fizesse realmente esse primeiro gol. Lógico, depois segue. Mas de terminar ganhando de 2 a 0, poxa vida, melhorou muito. Mas esse período ali é desumano que ele passou. Deve passar muita coisa na cabeça, né. É, porque assim, ó. Esse tipo de jogo, ele pode te transformar em herói e heróis. Ou pode também te transformar em vilão, né. É algo pesado, né. Então, o que ele deve ter passado ali não deve ter sido fácil, não. Não, muito pelo contrário, né. Deve ter ficado muito apreensivo com tudo que aconteceu durante o jogo. E um título do Botafogo que também valoriza a campanha que o Botafogo fez, né. Ao longo de toda a Libertadores. Um time que saiu da fase eliminatória, né. Portanto, antes da fase de grupos. Consegue passar por dois adversários. Um deles brasileiro, né. Eliminando o Bragantino. Até chegar na fase de grupos. E aí, vale lembrar, né, meus amigos. Que o início da Libertadores na fase de grupos do Botafogo foi terrível. Duas derrotas seguidas, né. O Botafogo perde pro Júnior Barranquilla, né. No Nilton. No Nilton. Exatamente. Depois, é derrotado no segundo jogo pro Universitário, né. LDU. Exato. E aí... Foi a estreia do Arthur Jorge até na Libertadores. Pois é. E aí parecia que a primeira fase seria o ponto final do Botafogo ali, né. Não se classifica sem precisar da última rodada da fase de grupos. Consegue uma classificação antecipada na penúltima rodada da fase de grupos. E o que seria um golpe duríssimo se eles não... No projeto, né, Alex. No projeto. E a gente tem que lembrar que o Botafogo deixa pelo caminho, no mata-mata, dois gigantes brasileiros. É isso. Palmeiras nas oitavas e São Paulo nas quartas, né. E tem uma atuação, talvez, a atuação mais espetacular de toda a Libertadores contra o Penharol no primeiro jogo, quando ganha de 5x0. Talvez seja a grande atuação de um time na edição da Libertadores esse ano, né. A força mental dessa equipe para lidar com tudo, vindo do ano passado, quase não classificar na primeira fase. É, teve que ser... Eles tiveram que ser gigantes. Chegaram jogadores importantes, mas eles também chegaram mais frescos. Mas eles chegaram num ambiente onde realmente carregava uma nuvem negra ali, que era muito pesada, né, cara. E essa semana, especialmente, né, é uma semana para o torcedor guardar na história. Duas vitórias por 3x1 para sempre, né. É isso. Uma vitória contra o Palmeiras, que naquela altura tinha a vantagem no Campeonato Brasileiro, né. Se o Palmeiras ganha do Botafogo, praticamente ficava com o título, porque ele teria três pontos a mais e uma vitória a mais. É. Então ele teria que... Teria uma vitória de ser campeão, né. Exato, ele precisaria de uma vitória em dois jogos para ser campeão. E o Botafogo vai no Allianz Parque cheio e vence o Palmeiras por 3x1, se recolocando de novo como favorito para a conquista do título brasileiro. E vence a Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires, no 3x1. Olha que coisa interessante, né, quando um time é muito bem armado, né. Se a gente voltar terça-feira contra o Palmeiras, no momento em que o Marcos Rocha foi expulso, o Botafogo acabou com o jogo. É verdade. Aproveitou a vantagem de ter um homem a mais. Fez o segundo gol, quase fez o terceiro, depois o Adrielson fez o terceiro, acabou o jogo, botou o jogo no bolso. E hoje, ao contrário, ele teve um jogo a menos e não ficou tão desconfortável como o Palmeiras, por exemplo, ficou naquele momento que perdeu o Marcos Rocha. Então, o que mostra como esse time do Botafogo sabe jogar em diversas situações e que é um time muito bem armado, né. E que os jogadores confiam muito no que o técnico tem que fazer e o técnico sabe o que pode tirar de cada jogador, né. Porque quando ele perde um volante e mesmo assim ele não mexe no time, cara, e o Gregorio é o primeiro volante, é o cara que, pô, resolve os problemas defensivos muitas vezes. E ele traz pra cá o Luiz Henrique, ele traz o Marlon Freitas pra linha dos zagueiros, né, compacta o time e tá ali, tá tudo bem. É que seria muito simples ele tirar um dos homens de frente e colocar, por exemplo, o Danilo Barbosa. Pra controlar um pouco mais, mas não, ele reorganiza o time em campo com os mesmos jogadores. Uma prova de coragem também, né, Alex? Porque ele não faz o, teoricamente, mais usual, né. Ele opta por permanecer com os mesmos dez jogadores em campo, né, depois da expulsão do Gregorio. E o Botafogo praticamente não sofreu. No primeiro tempo, o Atlético chegou duas vezes próximo à área do Botafogo ali com algum perigo, em dois chutes de fora da área do Hulk. O Atlético não teve nenhuma ação de grande perigo dentro da área do Botafogo, mesmo jogando o tempo todo com um jogador a mais, né. Prova da eficiência do Botafogo pra marcar, sim, mas também da extrema incompetência do Atlético pra atacar o Botafogo com o jogador a menos. Até assistindo o jogo lá em cima, a gente conversando, né, e aí eu até falei, não, isso aí só traz o Almada, porque ele pode fazer, ter essa característica. E pelo futebol que esse Atlético tava jogando, era uma melhor opção, vamos dizer, numa final, pra que se perdesse um jogador tão importante de marcação pra ter. Porque o Atlético, do lado esquerdo de ataque, beleza, ele tem lá o Arana, que não vem bem, né, e acabou não fazendo um bom jogo. Só que é, desde os outros dias, a gente conversando, é centro, direita de ataque do Atlético, principalmente por causa do Hulk, o Scarpa, enfim. E ali ele acabou realmente tomando conta dessa questão, porque a hora que você faz essa mudança, toda mudança você espera que vai dar certo. Mas só que ali ele foi muito bem nesse sentido de coragem e de domínio do que ele tem dos caras, e de os caras também assumirem isso, né, de que você tem. Aí vai transcorrendo um pouco o jogo, você vai vendo, opa, eu acho que nós acertamos nesse sentido. Porque a hora que ele traz o Marlon, ele não traz o Marlon só pra ser um zagueiro, mas de vez em quando ele saia a caçar quem? O Hulk. Ele tirava, ajudava a tirar aquele espaço ali, né, então ele foi muito bem e a execução dos jogadores foi melhor ainda. Que partida, aliás, que temporada fez o Barbosa, mas hoje especialmente, né, depois da expulsão. Que segurança. Se impõe de um jeito incrível em campo, assim, né, ele não é um zagueiro rápido, mas ele tem um... A gente costuma falar que é o tipo do jogador vagabundo, que a gente gosta de ter do lado, lógico, joga firme, tem a malandragem, aquele cara que passa a segurança, você sabe que é a primeira impressão. Ele não é um zagueiro rápido, mas ele é um zagueiro que tá bem colocado, e outro, é um tanque aéreo, né, cara? Ele ganha todas pelo alto, cara. É, e essa semana especialmente, ele fez dois jogos absurdos, né? Contra o Palmeiras, ele já foi, se não o melhor jogador do time, mas um dos principais jogadores na vitória do Allianz Parque, e hoje também jogou muita, muita bola. O Atlético cruzou quantas bolas hoje no jogo? Acho que a única que acabou sendo o escanteio, foi o gol do Vargas, mas no mais... É uma outra que passou ali perto de algo, mas... E a primeira impressão que eu tive dele foi péssima, assim, falei, mas que zagueiro atrapalhado que o Botafogo foi buscar. Não, não, no começo do ano tinha isso. Ele dava umas chegadas meio fora do tom nos adversários, né, enfim... O nível competitivo dele é muito alto, né? Desses gringos são mais dele. Aí o Arthur Jorge reposicionou a forma como ele joga com o Bastos também, eu acho que ajudou muito também, né? Ele não vinha jogando com o Bastos no começo, era o Walter que tava começando. Mas aí o Arthur já pegou o Bastos de cara. O Arthur já pegou o Bastos, já botou do lado do Barbosa, enfim, tudo tem um trabalho ali. Fizeram, mano... Que zagueiro, que zagueiro pra história do clube, cara. Pois é. Porque é daqueles que o torcedor se identifica, né, cara? Sim, claro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos a Buenos Aires. Opa! Vamos a Buenos Aires, local da festa da torcida do Botafogo. Botafogo...